Alemão Sabe que eu morro de vergonha de falar assim, em público, mas quero dizer que louvo a Deus pela tua vida, pelo que tu é, que tu é muito especial pra mim e por tudo que Deus tem feito na nossa vida, Deus tem sido maravilhoso e fiel e mal posso esperar pra ver tudo que Ele tem reservado pra nós no futuro. Te amo! Então, queria dizer pra Jéssica que eu amo muito ela, que tenho certeza dos planos de Deus pra nossa vida eu acredito que é isso que Ele quer pra nós e que eu amo muito ela e eu prometo fazer ela feliz pro resto da vida dela. Tchau! 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 Tchau. 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 Tchau.